Pelo sinal da Santa Cruz, livrando de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de bondade, que é salvado todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, quem está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Catecismo. Essa já é a terceira aula da noite, aproveitando esse tempo livre, para a gente avançar um pouquinho nessa terceira parte do Catecismo da Igreja Católica. Estamos no quinto mandamento, temos mais cinco pela frente, são dez, para terminarmos essa terceira parte do Catecismo e entrarmos numa parte muito, muito gostosa, muito boa, que é a parte, a quarta parte, é a parte da oração do Catecismo, tá certo? E talvez, que eu já tenho, não sei se já baixaram todas as aulas que eu falei sobre os sacramentos, não é? Senão a gente vai voltar para a segunda parte e ver os sacramentos da Igreja. Aqui, dá com mais detalhes ver os sacramentos da Igreja, que é a segunda parte. Avante! 2.268 O homicídio voluntário O quinto mandamento proscreve como gravemente pecaminoso o homicídio direto e voluntário. Atenção! O homicídio direto e voluntário, né? Involuntário, é voluntário. O assassino e os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por vingança. Atenção! Foi isto que Deus disse a Caim O sangue do teu irmão clama da terra por vingança. Gênesis 4.10 Veja! O infanticídio Aqui a gal do espéis número 51 O fratricídio O parricídio E o assassinato do cônjuge são crimes particularmente graves devido aos laços naturais que rompem. Preocupações de eugenismo ou de higiene pública não podem justificar nenhum assassinato mesmo amando dos poderes públicos. Atenção! Não é? Esse número 12.268 já é bombástico aqui E coloca justamente aqueles que são que clamam mais Não é? O infanticídio de criança O fratricídio Veja! De irmãos O parricídio Veja! E o assassinato de cônjuges são os mais graves nesses crimes voluntários. Vamos avante! Então Aqui O que diz esse número? Não apenas o que executa mas todos que se envolvem o mandante o que manda não é? O que vai comprar a arma certo? O que comunica a armadilha todos os envolvidos são culpados e pecam gravemente mortalmente 2.269 O quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa Olha aqui Veja só Não é diretamente não, viu? É indiretamente proíbe e é pecado também grave Aí aqui a fofoca a calúnia a difamação Veja os fake news a mentira a mentira tudo isso é forma ou seja de indiretamente você provocar a morte da outra pessoa Se você inventa por exemplo uma mentira de uma pessoa e vai contar a outra dizendo que ela disse isso disse aquilo difambou maltratou fez isso ou aquilo você não sabe o estado da pessoa que recebe essa notícia ela recebe acredita em você e vai lá e mata o outro indiretamente você matou você tem culpa e é grave mortal é isso que está dizendo o catecinho da igreja católica todos os os envolvidos certo vamos avante e aqui é interessante a aceitação pela sociedade humana de condições de miséria que levem a própria morte sem se exforçar por remediar a situação constitui uma injustiça escandalosa e uma falta grave todo aquele que em seus negócios se der a práticas usuárias e mercantis que provoquem a fome e a morte de seus irmãos homens cometem diretamente um homicídio que ele é imputável está na dono vitae ok ou seja o latifúndio certo o latifúndio esses usos de posse de terra que muitos compram e despejam as famílias não quer nem saber o único emprego que ela tem a moradia olha aqui as leis naturais não é? ela tira da terra o sustento da terra a única moradia e o dono e o dono manda os seus capangas lá e desapropria expulsa que não quer nem saber famílias e mais famílias famílias que tem membros de 10 15 pessoas e aquele proprietário que tem milhares de hectares de terra não quer nem saber insensível este é um homicida indireto vejam o homicídio involuntário não é moralmente imputável mas não está isento de falta grave que sem razões proporcionais agiu de maneira a provocar a morte ainda que sem a intenção de causá-la mas provocou causou portanto né então a gente com essa informação que a igreja pensa a gente pode agora né passa está passando um filme na cabeça da gente tantas situações de injustiça tantas situações de descasos involuntariamente eu estou provocando a morte não é no sistema único de saúde o SUS não é quando nos municípios não se dá uma assistência de saúde sobretudo na saúde na secretaria de saúde de assistência social por exemplo vejam então essas pessoas estão pecando estão estão causando e acumulando crimes que nem sabe diante de Deus o sangue dos inocentes estão clamando diante de Deus não é mas tudo em nome da administração da justiça da honestidade e muitas vezes deixa de cumprir deixa de fazer a caridade deixa de ser solidário deixa de ser fraterno deixa de ser sensível a vida que está gritando ali agora o tema não é o tema muito polêmico o aborto vamos ver 2270 a partir do número 2270 e aqui é extenso viu vamos até o número 2275 são seis números mais ou menos a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção veja que afirmação imperativo aqui é a primeira coisa que diz não é a primeira coisa desde o primeiro momento de sua existência o ser humano deve ser reconhecidos os seus direitos e pessoa entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente a vida veja existência aqui na concepção dentro do ventre não é existência quando está no mundo existir para a a doutrina social da igreja para a teologia da igreja nesse quinto mandamento não é é o ato da concepção e aqui sem convencinha que existe aquele aquele período não é da formação do saco para depois ter o o embrião aquele período de incubação não isso é coisa isso é coisa de ciência de cientista ateu ateu já ouve ali isso quer dizer que é que é que é a natureza humana o ventre se preparando para acolher algo que vai nascer vai surgir e se surge porque já tem não surgiu de nada porque já tem próprio corpo próprio corpo né porque casos recentes que médicos a gente sabe que existem médicos abortistas homicidas portanto assassinos não tem outra conversa aqui não elas são assassinos em nome da medicina em nome da ciência em nome da da veja do rigor científico eles matam matam e dão nomes complicados técnicos para que não é a pessoa simples não entenda o processo certo veja antes mesmo de de ter formares aliás vamos lá antes mesmo de te formares no ventre materno eu te conhecia antes que saísseis do seio eu te consagrei jeremias 1 5 antes de te formarem ou seja não tem forma ainda será que o médico não escuta isso está certo vamos supor que a gente acredita como essa conversinha doce né veja ah não existe um período de cubação de 15 para a formação só tem um saco mas Deus está dizendo antes que te formarem veja antes de serem embrião já houve a concepção antes de serem embrião o embrião está nesse saco eu já te conhecia se Jesus se Deus já não conhecia é porque já existimos mesmo sem existir entendeu fisicamente de ter formação física de sêmen veja de embrião é isso que está dizendo a palavra de Deus que está para Jó capítulo 10 versículo de 8 a 12 salmo 22 versículos de 10 a 11 vamos avante meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito em segredo olha tecido na terra mais profunda diz o salmista 139 versículo 15 é preciso desta lei divina as que usam de maquinações humanas 2271 um pouco de história agora esse número desde o século primeiro a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado a maldade moral de todo aborto provocado este ensinamento não mudou na história da igreja desde o primeiro século estamos que século 21 passaram-se 20 séculos e não mudou ainda essa lei veja o aborto direto quer dizer querido como um fim ou como um meio é gravemente contrário a lei natural a lei natural dois pontos vamos avante veja o que diz a didaqué o primeiro catecismo que vem dos apóstolos o catecismo dos apóstolos aqui e um monte um monte de de é de documentos que falam sobre isso os padres da igreja como que Diaconeto Tertuliano não é falam isso em defesa da vida o pseudo Barnabé tudo fundamenta não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido Deus Senhor da vida confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida para ser exercido de maneira condigna ao homem por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção o aborto e o infanticídio são crimes nevan nefandos vejam o que diz aqui Galdo et spes número 58 não é não em em nenhuma hipótese em nenhum caso se você é cristão se você é cristão católico em nenhum caso nenhum caso a cooperação formal para o um aborto constitui uma falta grave a igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana quem provoca aborto seguindo-se o efeito incorre em comunhão late sentencie veja aqui o código de direito canônico número 1380 e 98 a expressão latina late sentencie significa de sentença já promulgada e indica que o transgressor incorre nescomunhão sem que autoridade competente precise pronunciar é automático late sentencie já existe uma sentença não precisa o padre dizer o bispo dizer o papa dizer você cometeu automaticamente você está em excomunhão com a igreja anátema e se morrer vai para o inferno não tem conversa é isso que quer dizer em miúdos sem meias palavras sem meias palavras sem esconder sem fazer não meu filho não 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 está no cordeiro canônico na lei na teologia da igreja entendeu vamos avante 2272 pelo próprio fato de cometer o delito e nas condições previstas pelo direito com isso a igreja não quer restringir o campo da misericórdia ela é misericordiosa mas por ser misericórdia viu manifesta assim a gravidade do crime cometido o prejuízo irreparável causado ao inocente morto a seus pais e a toda a sociedade por ser misericordiosa a igreja pensa até mesmo na condição da mãe psíquica e vamos dizer zoética que é da alma não é somática que é do corpo mas zoética que é da alma às vezes a agressão de extrair não é a criança a criança também causa veja penalidades físicas mas sobretudo os traumas zoética da alma o peso que fica na alma entendeu e as leis civis não estão nem aí para isso psicologia forense parece que nem analisa o inalienável direito a vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação a lei natural a lei áurea que não proscreve nem prescreve deu para entender vamos avante não é esse texto está na dono vitae o dom da vida os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política é o que a gente não está vendo pelo contrário não é homens corruptos homens comprometidos com o diabo com o próprio interesse estão aí na madrugada na surtina não é fazendo leis para que de fato não é se mate são leis assassinas homicidas em nome de defender a mulher o corpo da mulher pertencem a natureza humana e são inerentes a pessoa em razão do ato criador do qual esta se origina entre estes direitos fundamentais é preciso citar o direito à vida e a integridade física de todo ser humano desde a concepção até a sua morte dono vitae o don da vida número 3 tá certo vamos avante 2273 estamos no quinto mandamento não matar no primeiro inciso no item o aborto no momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar o estado nega a igualdade de todos perante a lei veja não é dar por igual mas todos perante a lei são iguais direitos no sentido não é da igualdade todo ser humano quando o estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos particularmente dos mais fracos os próprios fundamentos de um estado de direito estão ameaçados veja como consequência do direito e da proteção que devem ser garantidos a criança desde o momento de sua concepção a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos direitos dela ainda domio vitae visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção o embrião atenção já é uma pessoa o embrião veja o que diz a igreja a teologia moral deverá ser defendido em sua integridade cuidado e curado na medida do possível como qualquer outro ser humano outro ser humano diante da lei áurea da lei natural que é a lei divina 2274 o catecismo é tão claro que às vezes nem precisa comentários não precisa tá muito claro aqui não tem o que comentar a gente pode até estragar né vamos avante agora descendo a coisa a coisa vai ficar mais miúda viu veja 2274 o diagnóstico pré-natal é moralmente lícito se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual porque tem pessoas tem pais casal no caso que já é pai que já é mãe fazem o pré-natal com o intuito de verificar não é se não tem no embrião ou no feto alguma anomalia veja se alguma doença degenerativa ou se alguma deformidade porque se tem é parte para o aborto esse tipo de pré-natal é ilícito só é moralmente ilícito se for para cuidar e verificar e entrar no processo curativo não é se tem como intervir a medicina para curar já dentro do ventre deu para entender está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê em função dos resultados a eventualidade de provocar o aborto olha o que eu falei um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte sentença de morte é o bem da verdade veja é o bem da verdade em tudo em tudo a criança a pessoa está sendo vítima porque se ela é um composto não é de de DNA de cromossomos de genes do pai e da mãe veja do pai e da mãe o histórico hereditário de três gerações a doença genética não é a deformidade não é da pessoa mas vem dos pais certo vem dos pais ela é um resultado dos pais então ela está sendo muito mais vítima os pais fazem o o diagnóstico prévio do pré-natal com o intuito de saber para poder matar é uma sentença de morte é o corredor da morte aí você é contra há muitos países que tem o corredor da morte e no entanto você está fazendo isso veja contra o inocente que é o seu filho que você deveria ter o dever e a obrigação de cuidar e de proteger vamos avante é imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível disponível e aqui existe uma indústria sobretudo não é de laboratório de laboratório não é e uma indústria cosmética que estão por trás não é uma indústria entendeu de laboratórios que colhe esse material de embrião de fetos para pesquisas e outra e outras indústrias cosméticas que usa esse material para estética é isso que o Catecismo está dizendo é esse item está dizendo terrível né 2275 certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas mas tende a produção de seres humanos selecionados segundo sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas essas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano a sua integridade e a sua identidade única não rejeitar não reiterável diz aqui o Catecismo da Igreja Católica a gente sabe não é isso se chama a bioética bioética que tem muitos mas muitas indústrias que ganham rios de dinheiros em cima disso não é com com materiais genéticos cromossômicos que diz tem fins terapêuticos que nada a gente está sabendo para que é isso não é justamente para ganhar dinheiro é terrível né então já 35 minutos vou terminar a aula vou deixar essa aula só no aborto não é porque aí quem quiser rever a aula só sobre aborto depois vem um outro uma outra aula sobre eutanásia e suicídio mas isso fica para a próxima aula que não será hoje tá certo talvez eu faça uma manhã não sei quando tiver tempo amanhã talvez eu faça e hoje porque hoje tá bom né basta já foram três aulas não é e aqui nove e trinta e oito tá bom eu estou cansado e vocês também glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus todo poderoso pai o filho e o espírito santo amém o o o o o o Obrigado.